Eu fico triste de ver a devastação, esse lixo todo aí jogado pela natureza, porque o homem está se tornando um ser destrutivo para a natureza. Porque a gente está vendo, por onde a gente anda, é garrafa, pet, é saco de lixo, é saco plástico, e isso tudo vai para dentro do nosso meio do lago, isso causa um dano enorme ao meio ambiente, aos habitantes do lago, que são os peixes, as aves, essas coisas todas. E espero que o homem tenha consciência e melhore esse relacionamento com a natureza, cuide mais da nossa mãe, terra, que é o nosso bem maior aqui, que nós precisamos tanto é. Obrigado. Tchau, bebe. Meia hora de caminhada, duas pessoas, essa quantidade de lixo.